Eu e a minha doce Marisa, né, Marisa, ela já tá equilibradinha, bonitinha, quando tá na igreja, ela anda sozinha, ó, fofa, né? E aí o que acontece? Mas quando a gente tá andando em terreno desconhecido, ela fica um pouco assustada, ela fica um pouco medo porque ela não consegue enxergar direito. Nós dois fazemos a academia, fomos no aniversário de um amigo e ela segurou no meu braço, ela segura com as duas mãos no meu braço, e eu tô de braço dado pra ela. Não avisei que tinha uma rampinha, imagina o que aconteceu, Marisa pisou em falso, ela virou todinha pra cair, mas a bichinha segurou, rapaz, no meu braço, a Rocinha é forte, hein? Ela segurou aqui e eu puxei daqui, e aí ficamos os dois aqui até que eu trouxe ela de volta, depois nós demos boas risadas, e a gente aprende que apesar da Marisa estar restabelecendo o seu equilíbrio, ela precisa ter cuidado. É o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 10, verso 12, que diz, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Sabe, a gente cai quando a gente relaxa, a gente cai quando a gente não presta atenção, a gente cai quando a gente é descuidado, e posso dar um conselho, rapaz, nunca vi tanta gente de Deus descuidado, tanta gente de Deus desatenta. Sabe, o inimigo, ele não chega com aquele coisa, chifrão, dentão, os dentes puxados, o tridente na mão, bom seria se fosse assim. Ele é sutil, coloca aqui uma bolinha de gude, ele coloca uma casquinha de banana, ele coloca um negocinho só para poder derrubar você. E aí fazer com que o seu casamento nunca mais seja o mesmo, a sua vida profissional nunca mais seja a mesma, a sua alegria, o seu relacionamento com os filhos. Querido, em nome de Jesus, segura na mão do Senhor e esteja atento a todas as armadilhas que são colocadas à sua frente. Esteja sempre pronto, esteja sempre alerta, porque a Bíblia diz, aquele que pensa que é incaível, haha, e esse aqui está pronto para a queda. Como é que você está? Está segurando na mão de Deus ou acha que nunca vai tomar um tombo? Se liga. A Bíblia diz, aquele que pensa que nunca vai tomar um tombo? Se liga.